Que qualquer denúncia de irregularidade no processo eleitoral, que ela seja encaminhada ao Ministério Público. Ela pode ser encaminhada, Rony Santos, de duas formas. Pessoalmente, pelo indivíduo, aí tem que se identificar. Exato. E esse é o ideal. A pessoa não tem medo de esconder. Isso. Para com esse medo de esconder, né, doutor? Se eu vi um candidato tal comprando voto, vou lá e vou denunciar e vou levar provas ao Ministério Público de que isso aconteceu. Quem nos procure diretamente a promotoria, nenhuma denúncia vai deixar de ser, de ter o devido atendimento, né? Nós vamos apurar a veracidade dessa denúncia. Evidentemente, se houver algum lastro, a gente vai responsabilizar quem de direito. Pode ter certeza que, mais uma vez, a gente vai ficar muito atento para o processo eleitoral. Podemos errar agindo, mas nós não vamos nos omitir. Exato. Eu prefiro errar por ação do que por omissão. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. E aí